Azul e branco são as cores do meu coração Minha raiz, minha paixão Razão maior tu és, fonte de alegria Eu me orgulho de ser pambas da orgia Eu me orgulho de ser pambas da orgia De Oswaldo Cruz e Madureira A homenagem da majestade do samba A águia dos pambas da orgia É tudo nosso!